Quando vejo o mundo, hoje eu penso em você Lembro como são as coisas, eu penso em você Quero ter a tua companhia, igual aos pensamentos Se você soubesse o quanto, 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 quanto eu penso Olha só que dia lindo que eu penso em você Espero a noite e as estrelas pensando em você Quero ter a força toda noite e dia, igual aos pensamentos Se você soubesse o quanto, 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 quanto eu penso Quero ter a tua companhia, igual aos pensamentos Se você soubesse o quanto, 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 quanto eu penso Quero ter a tua companhia, igual aos pensamentos Se você soubesse o quanto, 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 quanto eu penso Em você 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 Obrigado.